É bronco Já começamos aqui Aí quando eu venho e olho A televisão da minha mãe Que era pra eu jogar no lixo Tá aqui dentro, como é que eu vou botar as coisas aqui? Salve galera Hoje estamos aí dentro Hoje vamos fazer um vídeo diferente aí pra vocês Hoje eu agora vou começar Vou mudar mais o roteiro aqui Hoje eu vou fazer uma feira Vou fazer feira Hoje, final do mês né Tem que gastar dinheiro Fazer feira infelizmente Aí vim aqui pra Garão E pra cidade aqui ó Fazer aqui no Açaí aí Beleza aí Vocês vão acompanhando o vídeo aí Vamos tá postando agora outras coisas Eu tava mostrando pra vocês mais meu dia a dia aí Beleza? Segue o vídeo Pois é viu? Já estamos chegando aí Na cidadezinha aí Aonde nós mora aqui Na cidade que eu moro aí calçada Eu costumo fazer a feira aqui Tá mostrando aí Tá mostrando aí pra vocês o dia a dia Hoje eu tô fazendo feira aí nesse Supermercado Na minha cidade é um mercado Mas é um mercado mais pequeno Aí as coisas né O que eu tava dizendo não Mas o mercado vem onde é bom Porque tem mais preço né Aí nós preferimos vir aqui pra cidadezinha Mas vem logo cedo Vamos abrir o mercado Caso eles queiram qualquer coisa Nós pegamos uma vassoura Começando logo a varrer também Vai lá aí o mercado A sala aí Eu gosto de fazer as compras nesse mercado aqui E pra entrar agora vai ser Ojeão, mentira Os poços são folgados aqui Vamos lá nem piquei o cabelo Tá guardado Vamos por aqui Chegamos hein Fazer feira Pra gastar um cantinho Se põe esse canto aqui Eita canto de mão na porra Atrás Eu não ia entrar aqui não Mas eu vi que aqui é um canto bom Batendo no carro Beleza Chegamos Sai e chegamos Agora vamos fazer a feira aí E vocês vão acompanhar Algumas partes né Pra não ficar muito grande E pronto Bora Bora Começamos aqui Ah que maria Não é bronca Duas horas depois Não vai acreditar no que foi que aconteceu Terminei agora Terminei agora de fazer a feira O carro enchei Lotado Aí ontem eu tava na casa da minha mãe Peguei um Ela mandou jogar fora Uma televisão que ela tinha comprado outra Aí eu mandei Aí ela disse Joga essa fora que tá queimada Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês a bocada Aí eu venho Vou botar as coisas aqui Aí quando eu venho E olho A televisão da minha mãe Que era pra eu jogar no lixo Tá aqui dentro Como é que eu vou botar as coisas aqui Vou ver se emala aqui É Vou emala Aí guarda lá do outro lado lá Do outro lado É do outro lado Asa Maria Olha a ponta minha gente Olha eu botei aqui atrás mesmo Olha o fardinho desse amaranho Cê sabe que é isso É coscoso Nós fomos coscos arrodoidado É isso aí E a televisão Botei esse troço aqui Não sei como é que eu acabou Traz uma televisão lá da cidade da Rissur Tá bom Bora dando a mulher Vamo simbora agora Vamo simbora agora Chegar lá na frente desse carro Vamo simbora Partiu Alvorada nova Ó Tá que a gente não tá aqui Peste Vamo simbora E aí agora vamos saindo aqui Do raça aí Vamo simbora pra casa E é isso aí Um dia de loucura Hoje que é muita gente Aqui ó Olha lá pra frente Pois é minha gente É isso aí Mais um vídeo Vamo fazer feira aí Em Garamunha E agora Vou tá mostrando pra vocês Eu não sei mais Mais do meu dia a dia O que que eu faço em casa Quando eu tô em casa Vai ter dia Que eu brincando mais meus filhos Tô mais minha esposa A maior parte do tempo Eu passo mais minha família E vai ter dia E vai ter dia aí De eu tá ensinando pra vocês Fazer umas coisas também Que eu vou começar a bolir também Vou começar a cozinhar também E a mostrar pra vocês Um dia a dia de caçambeta cozinheiro Beleza? E é isso aí Vamo simbora pra casa agora Vamo completar o vídeo Pra não chegar em casa Eu tô lá mostrando aí pra vocês As comprazinhas que nós fizemos Muito boas E vamo partir Vamo pegar a vista agora Dois mil anos depois Decidi tirar o baú O que? O que? O meu dia a colher Se não tem ninguém O que? E como é que o cavo via A ultima viagem É um Aí gente daqui confinado Não quer O que? Como é que o cavo leva Um negócio desse De calçado e pagaram uns e vai para jogar aí e fazer o que né se bora agora para calçado e agora estamos chegando em calçado e aí a praga calçado pernambulso minha cidade e eu resolvi vir por ali por São João pega uma estrada de barra mais perto e é mais rápido a cidade aí é uma hora é essa daí e é minha cidade calçado eu resolvo fazer a feira na cidade mais próxima a Lingara uns porque é um supermercado maior e o preço é mais em conta né para mim sai mais em conta uma feirinha que nem aquela que eu não sei se deu para notar mas depois eu vou fazer um vídeo almoxando aí para vocês e eu vou almoxar agora eu tô chegando na chegada aí de calçado almoxando aí como é lá na entrada é calçado Pernambuco a próxima a Lagedo dentro de Lagedo eu vi Jurema vem aqui que eu não vejo ficar 200 quilômetros de Recife ficar tantos metros abaixo do oceano aí eu não sei né ó o cara empilhando E aí é isso aí viu e meus vídeos estão desfeitos aí fazendo vlog agora tá mostrando meu dia a dia e outro não tem esse negócio de o que será que eu vou dizer eu tô improvisando uma hora agora e agora eu mesmo tô chegando na capital vou tá mostrando lá para vocês aí a cidade aí para onde eu vou eu acho que eu não vou passar hoje é dia de feira aí na cidade eu acho que eu não vou poder passar lá por dentro eu acho que deve estar um tumulto de carro parece que quem aí fica meio cheio de carro não tem aí a gente olha aqui ó chegada é essa daí a chegadinha de calçado para quem não sabe aqui é o posto de gasolina e aí é de cinco horas até para não ver para cá e aí esse posto caso vai ficar perto de cinco horas da manhã até oito horas da noite quem tiver por aí para as proximidades de abaixar é aí e agora é assim chegando aqui ó vamos acabar vocês é o nome calçado olha lá ó é um boi com as de pata branca olha lá o boinho chamado boi calçada aí depois outro dia aí eu conto uma história para você tem não tem história dele mas eu acho que você não sabe direito vou contar na minha versão aí ó é um marca aí de calçada aí é um braço tudo bem bonita tudo bocando nada e é isso aí e aí então chegando aí meu povo espero que vocês tenham gostado do vídeo tem gente me ligando aqui então é minha sogra eu não atendo agora que eu já tô chegando calçado né aí a cidade cidade onde o sol tá perto da terra quer dizer eu acho que o momento tá aqui por todo canto né mas aqui tá demais ó eu acho que vai dar para passar ali é porque eu não gosto de passar acostumado carro grande né o carro com carro grande eu não gosto de passar passando nesses cantos muito apertado aí quando eu tô com carro pequeno pensa que eu tô no carro grande olha lá ó meio apertadinha feirinha pequenininha cidade pequena cidade pequena tem uma placa bem vindo detrás dela eu volto sempre mas é uma cidade muito bonita bonito olha aí ó eu não sei quantos habitantes tem mas tem mais de 12 mil habitantes eu acho eu acho aí a feirinha aí de calçada aí ó ó e aí aí a feirinha já é quase meio dia ainda tá tendo aí mas já tá terminando aí tá tomando uma gelada aí daqui a pouco vem a mim é o cara aí do gado aí nem deu para mostrar o tuc tuc mas eu vi eu vou fazer um vídeo que aqui em calçado também tem tuc tuc viu tuc tuc o povo assim ó para no meio da rua e aí sair e se você fazer um zoe a minha mãe passa lá na frente para ela olha e aqui é assim ó e bora meu bem bora e aí como é aqui aperto só se a pessoa se o carro vem com um caminhão aqui mas é isso aí meu povo chegamos em casa graças a deus dá tudo certo mais uma feira concluída e para mim luxo é isso não o luxo para mim é isso aí trabalhar e ter o que comer fora isso saúde e a minha família tudo é isso beleza meu povo olha aí ó vamos saindo agora vamos partindo a mostrando para vocês a igreja a igreja onde nós mora é bem aqui a igreja na nossa cidade olha o calor tá de matar aqui ó olha olha 300 graus a igreja onde fora simbora vamos fui